Ô, maravilha! Bom, e a nossa cozinha tá aqui! Ela! Chegou! Bolaria da Zá! Bolaria da Zá! Ó, o que você vai fazer hoje pra gente? Hoje eu vou fazer uma tortinha de limão bem simples. E aí eu cheguei aqui no programa, vi essas taças maravilhosas. Eu falei, cara, eu vou fazer na taça dela. Olha, já fica uma opção de sobremesa individual, né? Isso, o dia das mães tá chegando, já pensou mamãe chegar em casa e já vê assim algo bem legal na mesa. Então a gente vai fazer hoje uma receita, gente, muito simples. Até a minha filha sabe fazer. A gente vai usar aqueles biscoitinhos simples que vocês já têm em casa. Biscoito Maria, o rapazê adora maisena, né? Esse aqui a gente vai triturar ele, colocar aquele fundinho de biscoito, fazer um moussezinho de limão, que vai só misturar limão com leite condensado, fazer aquele mousse bem legal. Só isso, Zé. E depois a gente vai fazer uma ganache de chocolate e colocar por cima. Gente, é algo bem simples e muito delicioso. Tá vendo aí, né? A gente adora compartilhar receitas práticas que você pode estar fazendo em casa, que você pode estar fazendo com seus filhos. E isso faz muita diferença, porque até une, né, Zayna? Então, gente, você já confere aí a nossa receita que a gente vai compartilhar. Tá bom? Coloca aí o nosso passo a passo. Olha os ingredientes. Olha, muito simples, gente. Biscoito triturado, que é biscoito de maisena, leite condensado, 50 ml de suco de limão. Isso. Ah, é suco de limão, né? 50 ml de suco de limão. Aham. E a cobertura que ela vai fazer aqui pra gente daqui a pouquinho, né? Isso. Bom, então já já a gente vai começar aqui. Você já vai começar a triturar. Isso. Tritura mesmo com a mão, Zayna? Com a mão. Pode amassar, pode passar no liquidificador. Ah, tá. O jeito mais fácil que você conseguir. Como se fosse fazer... Que tava até aí na foto, como é o nome de cheesecake? Isso. Se quiser fazer o cheesecake, é só misturar um pouquinho de manteiga e colocar lá no fundinho. E depois esse mousse vem pra cá, né? Pra bandejinha. Entendi. Na taça, a gente já quer ele mais esfareladinho. Uhum. Então não precisa colocar a manteiga. Isso, não precisa. Vamos colocar ele só, aquele farelinho de biscoito. Hum, adoro. Então tá certo. Ó, então você vai fazer o seguinte, se você também tem uma receita gostosa e quer compartilhar junto com a gente, fica à vontade, compartilha, interage. É sempre bom demais a gente ter você interagindo aqui, trazendo aquela dica, receita da vovó, né? Que são sempre as mais gostosas. As mais deliciosas. As mais deliciosas. Então, Zá, já começa aqui, tritura e você me chama novamente. Voltando com o nosso bom demais aqui da nossa cozinha, pra mostrar o mousse, né, gente? Como que você fez o mousse aqui? Ela tava fazendo, eu dizendo, calma aí. Pra gente mostrar. Vamos lá, aqui só tinha um leite condensado, a gente pegou aqui, ó, a aguinha do limão, foi 50 ml, misturou. Gente, não vai no fogo, não vai nada. Não vai no fogo? Só mistura, ó, mistura. E ele vai pegando essa consistência mais grossinha, tá? E aí já vira um mousse. Já vira um mousse, gente. O que é a acidez do limão que faz com que... A acidez do limão faz com que ele fica nessa extremosidade. Minha, tô muito chefe, vocês estão vendo aí eu falar uma acidez do limão? É tão chefe isso, né? Pronto. Aqui você colocou a farofinha do biscoito. Isso, a farofinha do biscoito. Aí já já a gente vai colocar essa moussezinha. Só dá uma mexidinha e ela já derreteu o chocolate. Aqui eu derreti o chocolate com creme de leite. Ah, então é chocolate e creme de leite. É, isso. Uma caixinha de creme de leite e 100 gramas. Pronto. Agora é só montar, gente. Então vamos montar. Olha só que delícia, que rápido, né, Cacilda? Muito rápido. Gente, mas que fica lindo, né? Olha que lindo que fica. Olha que lindo. Olha, Cacilda, que maravilha, né? Lindo demais, caramba. Ó, muito simples. Uau, nossa, maravilhoso. Não, essa ganachezinha aqui, gente, de chocolate. Você botou aqui, cortou o limãozinho. Olha que deu todo um up, né? Muito maravilhoso. Coloca um pouquinho na geladeira, né? Só pra dar uma... Só pra dar uma geladinha e é só se deliciar com essa refresca. Lindo. Ah, vai, Maria, deve ser uma delícia, viu? Ô, meu Deus, já já volto aqui de novo, viu, Zá? Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. Olha como ficou linda a nossa receita. Que delícia, né? E a gente vai ficando por aqui. E, claro, desejando pra você uma excelente quinta-feira. Lembrando que amanhã tem mais, bom demais pra vocês. E é sempre bom demais estar compartilhando com você essa energia boa, positiva de todas as manhãs. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí 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 E aí